Tá ótimo. O que seus pais faziam? Meu pai era médico, né? Eu tenho... Meu avô era médico, minha irmã mais velha, meu filho e outros parentes não tão direto. É uma família de médicos, né? E a minha mãe era funcionária concursada no Ministério da Saúde, Ministério Federal. E desde jovem. Então, era isso que eles faziam. Deixa eu te perguntar só uma pergunta pessoal mesmo. Você conhecia o meu pai? Chegou a conhecer ele? Em João Paulo Ribeiro? Não, claro. Conheci ele... Não, pessoalmente. Uma vez. É? É. Ou duas. Eu não sabia que ele era seu pai. É, mas ele é... Não parece, né? Não, só queria saber, pode ser honesto. O que você achava dele como escritor e tal? Pode ser honesto. Eu vou ser honesto. Eu nunca li ele. Você não conhecia ou nada. Eu sei quem ele é, nunca li os livros dele, mas as duas vezes que eu encontrei com ele foram extremamente divertidas. É. Nós enchemos a cara, certo? Foi em feira literária. O meu pai encheu a cara? Foi. É difícil de acreditar. É difícil, né? Não, é claro que eu sei que você está brincando, porque eu estive com ele duas vezes e era de uísque, certo? Era de uísque. E numa delas ele me contou a história do casamento, não sei se era da tua mãe ou segundo o casamento dele, que a mulher dele estava com ele, né? E a gente estava em... Como é o nome daquela cidade? Não, Campos do Jordão. Esqueci Minas, na fronteira com Minas. Natal? Poços. Oh, é Poços. Natal. Não, não. Natal é no Rio Grande do Norte, né? Não sei. Você acha que eu não sei? É. Poços de Caldas. É. Né? E, cara, foi uma das noites, eu, ele e o Manuel da Costa Pinto. E as respectivas mulheres. E, cara, nós rimos pra caralho. Teu pai ficou de fogo. Sim. Ele era engraçado. Ele era uma grande figura. Quando ele gostava de... Quando ele estava num círculo com a galera, às vezes ele era engraçado. É, eu só encontrei com ele em dois ambientes assim, de feira literária, muito bebida, muita conversa. Adorava falar de mulher. É. O tempo todo. Olha, cuidado aí com o que você vai contar, hein? Eu vou parar por aqui. Não, era só uma curiosidade pessoal mesmo, só pra saber, porque eu não sabia e tinha essa dúvida, assim, se vocês já tinham chegado a interagir, a se conhecer. A gente, duas vezes. Em ambiente social, em que nenhum de nós, nenhum de nós estava a fim de falar coisa séria. Então a gente só falava sacanagem e merda. Foi um grande companheiro pra esse tipo de papo. O que você acha da academia, aliás, brasileira de letras hoje em dia, que está entrando assim, que entra uma galera que, sei lá, não é necessariamente escritor, tem nenhuma representação nessa área, às vezes. É, é gente que, por exemplo, entrou matriz, entrou um compositor e cantor, né? Que foi a Fernanda Montenegro e Gilberto Gil, né? É, acho que sim, é isso. É, e eu acho que é uma tendência das instituições se abrirem pra, por exemplo, a ideia de representatividade étnica, representatividade de gênero. O que eu acho que, a priori, pode ser ruim ou bom. Se você trouxer gente que contemple representação de grupos e que ainda se mantenha o nível, eu acho que pode ser bom. O fato de você começar a trazer, por exemplo, a atriz ou músico que, a priori, não seriam, digamos assim, representantes do mundo das letras, eu acho que, de certa forma, não dá pra dizer que o teatro não seja representante do mundo das letras, assim como a poesia musical também não seja. É verdade. Agora, eu, pessoalmente, olho pra academia de letras, assim como algo absolutamente irrelevante. Eu acho que é completamente distante de grande parte do que acontece no debate público, né? É uma... Não é à toa que você fala de imortais, né? No sentido que você acaba levando pessoas que já estão numa certa idade, inclusive pra poder ter alguma representatividade. Isso se explica. Mas acho que é uma instituição que a mim não me interessaria pessoalmente, de fazer parte, suponho que tenha certos ritos, né? Eu entendo que, pra algumas pessoas, isso pode ser significativo, inclusive pra compor a sua personalidade, os seus créditos, a sua trajetória. E eu nunca fui uma pessoa muito ligada a ritos, rituais e aspectos formais. Então, eu me lembro que o meu pai falava que ele não ia quase, né? Porque ele precisava botar terno e gravata pra ir. Eu imagino. Ele só gostava de andar de chinelo e bermuda. Então, ele já não ia. Ele morou em Itaparica mesmo? Ele nasceu lá. É, mas ele morou mesmo lá? Morou. Ele morou na... A gente morava lá na casa do meu avô. Que ele não tinha nenhuma casa lá. A gente morou lá nove anos. E aí, depois, foi pro Rio, Alemanha e tal. Mas aí, ele contava que você ia, tinha uma reunião semanal, ou duas vezes por semana, uma. Que a galera entrava, fica tomando chá, jogando conversa fora. Você ganhava, eu acho, 500 reais pra ir nessa reunião, toda semana. E todas as contas do seu funeral estão pagas. Sua lápide, tudo. Olha só, tá vendo que tem a ver com a ideia de mortalidade mesmo? Eles tomam conta de todas essas coisas, entendeu? Era mais ou menos isso. Mas ele não queria ir. Eu falava, pô, deixa eu ir no seu lugar, pegar esses 500 pratas e, pô... Mas não podia também. Deixa eu ser o seu filho, ser o seu herdeiro e tal. Você devia entrar pra academia de letras, eu acho, agora, cara. Todo mundo entra, porque eu não, né? Tô brincando, vai. Isso é brincadeira, galera. Brincadeira, óbvio. Assim, tem um livro que você fala de espiritualidade. Pra corajosos. Qual que é a sua experiência com espiritualidade? Olha, eu dei aula de filosofia da religião na minha cadeira, na PUC. Um mestrado de doutorado, uns vinte e poucos anos. Então, eu fiz doutorado sobre filosofia da religião, sobre o filósofo Bilesi Pascal, que é um filósofo do século XVII, jacenista, que é um braço herético da Igreja Católica na França, no século XVII. E eu fiz durante muitos anos, os alunos da FAAP levavam pessoas de novas espiritualidades, gente muito louca. Mais uns vinte anos de trabalho semestral, em grande quantidade, o que me ofereceu, digamos assim, uma percepção da fauna e da flora, de ETs, a sereias, a vampiros, a lobisomens, a todo tipo de figura que aparecia. Gente que se alimenta de luz, Henrique Cristo. Então, a minha experiência é basicamente essa. Então, eu estudei e conheço razoavelmente bem o judaísmo e o cristianismo, filosoficamente e teologicamente. Então, mas esse livro que eu citei e você perguntou agora, ele não é um livro sobre teologia judaico-cristã, não. Ele é um livro sobre novas espiritualidades. Tipo, o que é esse? É essa coisa de espiritualidade vampírica, espiritualidade de ETs, espiritualidade naturista. Ele é um livro sobre essas novas espiritualidades, como a gente fala. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí, eu? Eu?